Boa noite, nação Brunegro e nação Flávia Brasília Tamo junto misturado Então, isso aqui é Flamengo Mesmo saindo da Libertadores Eu venho aqui como youtuber, como amigos de vários grupos de Flamengo Hoje foi uma noite triste para nós Triste Uma noite onde o treinador errou excessivamente Essa derrota de hoje vai para a conta do Rogério Senna Infelizmente eu tenho que falar que as escolhas do Rogério Senna foram horrorosas Primeiro tirou dois meias e deixou o Vitinho que estava perdendo gol atrás de gols Depois, outro erro Tirou os dois meias que poderiam ser usados na hora dos pênaltis E aí o que aconteceu? Faltou na hora dos pênaltis E o Rodrigo Caio, como tinha levado o amarelo É notório que o Caio tinha que fazer uma substituição Já que ele escolheu o João para jogar a lei de volante Por que ele não fez essa substituição antes? Por que ele não colocou o Pedro no lugar do Vitinho? Antes? Não entendi Rogério Senna hoje foi um desastre Sabe o que é um desastre? Quando um cara que a gente coloca a confiança num treinador Que vem fazendo um trabalho até razoável num time pequeno E de repente a gente vê o treinador chegando no Flamengo com uma esperança Infelizmente acontece um desastre desse Não tem uma semana que nós saímos da Copa do Brasil Agora de novo saímos da Libertadores E aí a cobrança agora vai bater o martelo em cima da cabeça dele até ele sair Porque se começar a fazer esses jogos de péssima qualidade E parece que não tem padrão de jogo E a escolha do Gustavo Henrique novamente O boneco de Olinda É, a gente tem que falar isso São dois bonecos de Olinda que o Flamengo comprou Um é o Léo Pereira e o outro é o outro Mas eu preferi o Léo Pereira naquela posição ali Muito melhor do que o Gustavo Henrique É lamentável falar Mas hoje o treinador Essa derrota foi na conta do treinador O time foi aguerrido Foi aguerrido Mas jogando O Gerson não jogou bola hoje Everton Ribeiro sumiu do jogo Vitinho perdendo vários tipos de gols Em várias situações Certo? Diga-se de passagem A Rascaeta estava até postado em posições Jogando bacana Você sabe, às vezes o cara não está bem Mas ele está pelo menos segurando a bola Está fazendo as jogadas que deveriam fazer Que o 10 pode fazer Lamentável Mas o Flamengo hoje saiu para ele mesmo Nós perdemos para nós mesmo Porque Infelicidade do treinador fazendo Várias Burradas E infelizmente O meio de campo do Flamengo hoje não funcionou Ataque não funcionou E aí sofreu as consequências Infelizmente nós temos um boneco de Olina Que todo jogo que ele entra Tem que entregar um gol Lamentável Estamos juntos misturados Isso aqui é Flamengo Vou continuar torcendo Mas a cobrança tem que começar a partir de agora E aí